Salve, rapaziada! Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. Acho que é o quarto ou, sei lá, o quinto vídeo do canal Browning Fogo hoje. Não estou parando, literalmente, estou parando aqui no meio do intervalo do jogo entre Palmeiras e Bahia, Fluminense e Galo também que estão rolando, aproveitando esse intervalo dos dois jogos para vir aqui trocar uma ideia com vocês a respeito de tudo o que está acontecendo no Botafogo. A janela não está parando, muita coisa acontecendo, inclusive com muitas sondagens aos jogadores do Botafogo, uma declaração importante do André Mazzucco a respeito de possibilidade de saída. A gente vai falar sobre isso, tá legal? Já fizemos, rapaziada. Só hoje teve vídeo sobre Luiz Castro, a declaração dele numa entrevista à Rádio Globo, falando sobre o contrato e tudo mais. Aí depois tivemos um vídeo em que a gente falou sobre a relação do Botafogo e também a confiança do John Textor em que o Castro permaneça, tá legal? O John Textor confia muito que o Botafogo vai manter o Luiz Castro, pelo menos até o fim do contrato dele, que ele não vai para a Arábia Saudita, para o Alnácer treinar o Cristiano Ronaldo agora. E também fizemos um vídeo para mostrar que o Botafogo recusou uma proposta pelo Adrielson, zagueiro do Besiktas da Turquia, tá legal? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na descrição todos esses vídeos. Se você não viu, você vai ver cada um e vai maratonar aqui no canal Brown e Fogo. Enquanto, obviamente, você se inscreve aqui no canal para a gente chegar cada vez mais próximo dos 93.400 inscritos. Vamos lá, rapaziada. Agora eu quero falar aqui sobre Matheus Nascimento, eu quero falar aqui sobre Eduardo, e eu quero falar de maneira geral sobre as sondagens, né? E, obviamente, o quão visado os jogadores do Botafogo estão. E é muito importante que a torcida do Botafogo pare de se desesperar, né? Isso são consequências do protagonismo, né? Isso são ônus e bônus, ossos do ofício. E eu vou falar o que significa isso, tá legal? Vamos lá, pessoal. Seguinte, primeiro de tudo, eu quero falar sobre o Eduardo, tá? O Eduardo recebeu sondagens, né? Inclusive, para voltar ao futebol saudita. O Eduardo é atleta que chegou no ano passado de maneira, assim, livre do mercado. Até de maneira muito gratificante, ele conseguiu a liberação na equipe saudita, no Al-Rilau, onde ele é ídolo, né? Ele é um dos maiores ídolos da história do Al-Rilau. Ganhou absolutamente tudo. Champions Asiática, Campeonato Saudita, Copa do Rei Saudita. O Eduardo ganhou tudo. Tá na terra que o Cristiano Ronaldo não tem nenhum título, o Eduardo tem todos. Tá só para começo de conversa. E aí, obviamente, o cara está jogando muita bola desde o meio do ano passado no Botafogo. Ele vai completar ainda um ano de Botafogo. E vem recebendo sondagens de um fundo árabe, né? Vamos colocar a Saudilique, né? A Liga Saudita, ela busca os jogadores no mundo e aí vê quem é que vai fazer a oferta. Pode ser o Al-Utihad, pode ser o Al-Rilau de novo, pode ser o Al-Nasser, pode ser o Al-Shabaab. Enfim, as possibilidades são amplas. E aí, a informação, pelo menos que eu tenho, é que o Eduardo, né? Ele passou, porra, mais de uma década no futebol árabe. Longe de familiares, longe de pessoas que ele gosta, longe do país dele. Já fez muito, mas muito dinheiro. Um cara que ele já foi muito resolvido, rico pra cacete. Então, o cara não precisa, porra, sei lá, já ganha muito bem no Botafogo. É um dos maiores salários, se não, ou maior, né? Aí eu não tenho a informação se é maior ou menor que o Tiquinho ou que outro. Enfim, mas tá ali, vamos dizer, no mínimo, top 2 ou 3. O Eduardo é um cara que, assim, tem um vencimento muito alto no Botafogo e tá muito feliz. Então, a informação que eu tenho é que a possibilidade do Eduardo de sair, né? Aceitar, ir pra Arária e tudo mais é, assim, quase zero. Vamos falar zero, porque a gente nunca pode falar nunca nesse esporte chamado futebol. E agora a gente fala aqui também sobre o Matheus Nascimento, certo? O André Mazzucco, ele concedeu uma entrevista, tá? Eu vou colocar, inclusive, os créditos aqui na descrição. E ele falou que o atleta mais próximo de ser vendido nessa janela é o Matheus, tá legal? O que acontece? Acaba sendo uniu o útil ao agradável, né? O próprio André Mazzucco falou que são muitos e muitos clubes procurando, sondando o Matheus, monitorando, tentando saber a respeito, multa recisória, tempo de contrato, né? Tentando enxergar, mapear o que tá acontecendo. Deixa que cair a caneta, mas dane-se. E aí pode aparecer uma proposta oficial a qualquer momento. Lembrando que no próximo dia 1º de julho, ou seja, faltam ali 10 dias, a janela reabre. Então, as propostas de diversos lugares do mundo podem aparecer pelo Matheus. Ele que já recebeu muitas sondagens, um fator que é um adendo muito grande é que ele acabou de fazer um ótimo Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Não foi o titular, porque o Marcos Leonardo foi o artilheiro que tá jogando muita bola. Era o dono da camisa 9, mas sempre que o Matheus entrava, enumerava, ia bem, entrou, deu assistência, entrou, mudou o jogo contra a Itália, entrou, fez o gol que daria a classificação pra seleção brasileira contra a equipe de Israel. Acabou tomando a virada aí, não é culpa dele, né? Mas fato é que o Matheus Nascimento, mesmo com pouca minutagem, fez um baita Mundial Sub-20 pra quem acompanhou. Eu, inclusive, comentei jogos, né? Transmiti os jogos na casa da TV, né? E o Matheus foi, na minha opinião, individualmente falando dos melhores jogadores. E aí, há a possibilidade. Até porque é o seguinte, qual é o trunfo do Botafogo? O Botafogo não vai conseguir gastar muita grana nessa segunda janela. Só algo muito esporádico, muito fora da curva, que o Botafogo buscar nesse momento. Diego Hernandes já tá garantido. Começa já a jogar, pode ser inscrito a partir do dia 1º de julho. O Botafogo, ele quer segurar o Adrielson. Inclusive, recusou uma proposta hoje. Quer segurar o PR. Obviamente, quer segurar o Tiquinho, o Eduardo, tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, o Botafogo é uma SAF. SAF é negócio. Tem que fazer dinheiro. Uma possibilidade de dinheiro de um jogador que não é titular é o Matheus Nascimento. Então, preparem-se que realmente pode acontecer dele ser vendido por um valor até alto para algum clube do futebol europeu. Tá legal? E sobre isso, né? Eu vejo muita gente conversando com amigos, né? Tudo mais. Eu não aguento isso. O Botafogo começa a dar certo. Todo mundo quer comprar nossos jogadores. Por que que não tentam comprar os jogadores do Flamengo? Pô, pera aí. Não tentam, vírgula, né? Ah, mas a proposta é pro Luiz Castro. Jorge Jesus. Benfica chegou, pegou ele de lá. Gerson. O Olympique de Marseille foi lá e pegou. O Pablo Mari. O Arsenal foi lá e pegou. Então, todo time que se destaca no futebol sul-americano, quem tem uma moeda mais forte, quem tem um futebol em termos estruturais mais forte, vai chegar aqui e vai fazer uma proposta. Vai acabar levando. Ou vai, pelo menos, tentar levar. Sabe? E aí, cabe ao clube ter uma força para poder manter. Rafael Veiga teve propostas e ficou. Gustavo Scarpa foi embora. Danilo foi embora. Abel Ferreira já teve propostas. Acabou recusando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, rapaziada. Se existem clubes da Arábia, da Europa, do Japão, interessados nos nossos melhores jogadores a ponto de querer desembolsar grana firme e fazer propostas multimilionárias pelos nossos atletas, Adrielson, Eduardo, Tiquinho, Marçal, mesmo jogadores mais velhos, tá? Ou no próprio técnico, né? Isso é um ótimo sinal. Isso significa que o Botafogo entrou num radar de competitividade, numa prateleira que sequer imaginávamos, mesmo com a SAF, já entrar agora. Eu não imaginava o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro na décima rodada. Eu acho que vocês também não. O Botafogo está entregando em termos competitivos, coletivos, e não é só coletivo. Não é aquele coletivo fora da curva, igual 2017, que juntou os jogadores ali, eram jogadores medianos para bons e alguns ruins, e encaixou o time. Não é isso. O Botafogo tem peças de muita qualidade, que jogaram em grandes centros do futebol mundial. Então, assim, naturalmente, esses caras vão chamar atenção. E aí, acostumem-se. Ah, Bra, mas eu não quero jogador sendo sondado. Porra, desculpa. Aí a gente vai ter saudade da época que o nosso ataque era Brenner e Kiesa. Aí realmente ninguém queria os nossos jogadores. E quando queria, que é o mais importante, quando tinha um jogador que despertava interesse, o Eric, por exemplo, o Botafogo não tinha nem o passe dele. O Palmeiras liberou, ele foi embora para o Japão. O Botafogo não ganhou nenhum dinheiro com isso. Gabriel, zagueiro, voltou para o Atlético Mineiro. Igor Rabelo, teve que vender o passe do cara para pagar salário. Até jogadores medianos, né? Jonathan Silva, teve que ser vendido. PV, teve que ser vendido na Série B. Enfim. Então, eu particularmente prefiro muito mais ver Tiquinho, Eduardo, Adrielson, Cuesta, Esses jogadores sendo sondados pelo mercado nacional e internacional e o Botafogo tendo que fazer força jogando o jogo. E a gente nessa adrenalina gostosa de Porra, meu irmão. Estamos com um jogador de alto nível e o mercado internacional deseja os nossos jogadores de alto nível do que ficar nesse limbo de Putz, nossa, que saudade da época que a gente tinha Renan Fonseca. Pô, com todo o respeito ao Renan Fonseca, mas porra. Alessandro, porra. Marcelo Baiano. Desculpa, cara. Esse tempo acabou. O tempo atual é, de fato, do Botafogo ter um time competitivo, chamar a atenção da imprensa nacional e internacional e dos clubes internacionais também. E eles vão ser sondados, vão ser procurados, vão balançar com propostas, porque o Botafogo está fazendo barulho lá fora. Então, vamos parar com esse pensamento de Putz, que merda. Não, meu irmão. Isso aí significa mudança de patamar do clube. Acostumem-se. Todo clube que se destaca nacionalmente vai ter os seus jogadores sondados. E que bom que o Botafogo está se destacando e que continue assim sempre. Se em algum momento um deles sair, o Botafogo vai ter que contratar outro de melhor nível e os jogadores também vão ficar interessados em chegar para jogar no Botafogo, já que muitos e muitos estão dando certo nesse início de projeto. Valeu? Pegou minha visão? Um abraço. Fui. Fui.